Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renan e a dica de hoje é sobre os níveis da cultura organizacional. Vamos lá, vem comigo, vamos estudar. Pessoal, os níveis da cultura organizacional é um tema muito, muito cobrado e basicamente são três. Vamos botar aqui rapidinho. Você tem o nível mais aparente, digamos assim, o que mais aparece seria o dos artefatos, os artefatos observáveis, depois você tem o nível dos valores mais profundo e o mais profundo de todos, que é o dos pressupostos básicos. Então, basicamente, você tem o que a gente consegue visualizar, que seriam os artefatos. O que estão ali nos artefatos, Rodrigo? Ali está o vestuário das pessoas, o layout da organização, símbolos, rituais, linguagem, aqueles aspectos que a gente consegue perceber visualmente, você entrando em uma organização, você pesca ali mais ou menos algumas características da cultura organizacional. Por isso mesmo, é chamado de artefatos observáveis. Mais profundo você tem a camada dos valores, aqueles valores que são trabalhados e praticados e existem ali dentro daquela organização. E, por fim, você tem os pressupostos básicos, que são aqueles valores tão internalizados que você nem mais debate aquilo ali. Ou seja, aquilo ali está já tão profundo que você nem mais discute aqueles valores. Então, vamos lá, vamos matar essa questãozinha aqui. Ela fala, cultura e clima organizacional são identificados sobre diferentes aspectos pelos doutrinadores, sempre com ênfase na importância de ambos nas organizações. Um desses aspectos são os denominados artefatos observáveis que dizem respeito, e aí, letra A, aos indicadores de percepção do clima organizacional, tem nada a ver com o clima, a gente está falando dos níveis cultura. Letra B, ao clima psicológico também não é, ao sistema de reforço da cultura não é isso. E a letra D, aí sim, a camada mais superficial e visível da cultura da organização. Agora sim, é esse o nosso gabarito. E a letra E, ao nível profundo da cultura da organização, aqui seriam os pressupostos básicos aqui e não os artefatos que são, sim, os mais visíveis, mais superficiais. Então, é isso aí, volta para mim aqui. Pessoal, questãozinha recorrente, fique de olho, leve isso para a tua prova, tá? Então, é isso aí, se você curtiu, dá um like aqui, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.